Olá pessoal, tive algumas complicações, por isso o canal esteve off por alguns dias. Nossa, tá bonito o jogo, hein? Fala no jogo, você tá usando gráfico no máximo? É. Ah, qual a resolução? A máxima. Bora pegar esse cara aqui, bora, bora, bora. Aí, robô, robô, vai vir, 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 vir. Vambora. Não tem como mudar de câmera não, né? É, é realista, tem que ser tudo realista. Gosto dele por causa que ele é realista. Esse mapa aqui eu vi um câmera fazendo um vídeo dele. Vai chegando, opa. Tem briga de território. Se prepara. Vamos usar. Oh, helicóptero, pega a cobra. Corre, corre, corre. Deita, deita, deita. Uma coisa ruim. Eu sempre confundo aqui que eu pego veículos no T, lá no BF2, e aqui eu tenho que pegar no E. Defende essa bandeira, só tem você pra defender. Usa um, usa com a faca, usa na faca pra decorrer mais rápido. Vem por aqui, vem por aqui. Calma. Bora. Deita. Será que, será que tem inimigo aqui? Vendo dessas casas. Calma. Tem. Tem, tem. Vem de boa, vem de boa. Deixa o fuzil armado. Deixa o armado agora. É, tem um cara, tem um cara ali, ó. Matei, matei. Você viu? Matei um, matei um. Cuidado. Eu ativei nele, mas o uniforme dele é igualzinho ao nosso. É, cadê tu? Fica aqui, cadê meu lado. Cadê tu? Tô indo aí, onde você tá? Você tá no tanque? Não, tô no tanque não. Não, vamos de tanque. Não, vamos de blindado não. De blindado? Bora. Eu disse que tive que fazer. Você é tu. Ele quer morrer blindado. Tu, bora, bora. Vamos de blindado. Nossa, mal demorou pra aparecer seu nome. Vai pilotando, vai pilotando. Pilota. Tem que pegar o kit. Onde tem uma caixa pra... Comer. Ah, vamos de... Será que tem que ter kit pra pegar carro também? Deixa o fuzil desequipado. Deixa eu deixar a faca. Assim, como se fosse na vida real. Simulando, né? Simulando. Ah, ele é de enfeite. Ixi, parece que eu... Parece que é experiência própria que eu tô na guerra, né? Verdade ou como que nós anda... O jeito que eu fui, eu... Tipo assim, eu me daria bem na guerra do jeito que eu me saia ali? Se daria. Mas com aquela bomba ali, a gente se deu mal. Calma. Ai! É. De onde que será que veio? Será que foi o morteiro? O exterminador... Tipo assim... O exterminador é uma coisa. Eu era pra ter nasci deficiente. Sabe por que que eu não nasci? Era... O médico falou do jeito do meu pai, ó. Ou o seu filho, ele vai nascer deficiente, é super inteligente. Eu acho que tinha uma quarta opção. Ou se não, burro. Eu acho que foi a quarta, hein. Soltou, só foi um ataque aqui na bandeira de... Pode ser desarmado. Squad leader, tá sofrendo ataque. Quando a gente calma... Ô, uma coisa... Na guerra, você vai... Na guerra, você vai dar com o fuzil assim? Eu não entendo. Olha só. Naquela hora, nós estava na nossa base. A bandeira dos Estados Unidos está mal longe. E já tinha inimigo ali onde a gente estava. O exterminador, na guerra, você vai usar o fuzil desse jeito? Na sua... Perto da sua base, você vai andar com o fuzil assim no chão? Sem ter certeza que você não vai deixar o seu fuzil levantado? Eu tô mirando pra frente. Bora, tem 20 direções, bora! Agora sim. Véia, o uniforme podia ser meio diferente. Olha nos prédios pra ver. Nos prédios. O exterminador, tipo assim... Tipo assim, desde que eu jogava com o fuzil, eu sempre fui manjado esses trens. Tipo assim, como se estivesse na guerra. Eu não sei o que, mas eu sempre fui manjado, carai. Desde que eu nasci. É jogo tático, né? Tipo assim, não, carai. Tipo assim, eu sempre subo jogar jogo tático, sempre. Isso que é impressionante. Tipo assim, uma coisa. Quando eu brinco de arma sozinho, porque eu tenho irmão, tenho só irmão pra brin... A minha irmã brinca comigo, eu brinco sozinho, né, de arma, né? Eu sou muito tático, entendeu? Como se fosse na vida real, entendeu? Sim. Ó, vamos subir aqui, ó. Não tem nada dessa... Sobe, sobe. Sobe rapidão. Subi lá no último andar. Bora. Sobe e já deita, vai que você leva um tiro. Aham, se eu levar, levei. Portanto... Ó, se tivesse um sniper de longo alcance, já dava pra olhar os prédios lá. Por que nós temos essa pá? Por que, servidor? É pra carvar... Não é carvar, né? Ela também... Ela é pra carvar, é pra você bater nos inimigos, é pra você fazer um monte de coisa. Será que dá? Pra pular lá? Ah, eu não achei que eu ia perder vida. Eu já sabia disso que eu ia perder vida. É, não. O exterminador é a coisa mais fácil, tipo assim, assim... Não, na vida real, isso seria difícil, com fuzil. É. Não, também... É, seria um pouco. Terminador, a gente só devia ter pulado com fuzil isso daqui, desse jeito, não devia. E se o fuzil tivesse... Não tivesse trava? Aí devia pular ali assim, ó. Você ativa nas costas dos inimigos. Devia ter pulado assim, ó. Quer dizer, ativa nas costas do próprio amigo, já pensou? É. É, por isso que quando eles vão pular, eles pulam com fuzil desse jeito, assim, levantado. Sou manjar demais. Mas eu já vi recrutamento, a polícia, o IB. Manjar demais dessas trevas. Porra. Não é coisa. Acho que fez um pôr, tipo assim, tem uma lógica, tipo assim, calda como se fosse na vida real. Entendeu? Uma coisa. Ó, uma coisa. Você tá de boa na guerra e tiver um cara na frente, só que ele vai tacar o mesmo aparelho com a tua. O que você vai fazer? Você vai atirar? Eu vou ficar em dúvida aí, ele ia atirar em mim. É. É de jeito. Eu ia dar um tiro na perna. Você vai falar, sou eu, porra, do seu tio. Sou eu. Pro lado do esquadrão. Aí atirava na outra. É claro. Atirei no amigo. Eu sou da flota. Eu sou da flota, Ari. Junta de você, filha da... Pera. Ah, vamos pegar esse caminhão aqui. Deita, 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 deita. Vamos pegar o caminhão. Ó, tem um tanque aqui, inimigo. Nossa, eu ia falar, vou pegar o caminhão. Vamos ficar aqui, vai que ele desce. Tira, tira. Foi você que atirou em mim? Eu dei só uns pipocos. Calma, fica esperto. Nossa. Foi das costas. Veio dessa direção que eu tô... Destruí uma copa de defesa dele. Como é que é? Nossa, velho. E agora? Estamos marcado? Exterminador. Estamos marcado. Tem paraquedas? Não tem, não. Nem pula. Deita, deita. Calma aí, deixa o negócio aqui nas operações. Deixa eu ver. Onde que abre o paraquedas? Eu tô achando que foi o tanque. Será que foi o tanque que atirou ali? Ó, desce com cuidado. Eu tô escutando um barulho e eu levanto daqui assim. Não, não, você vai morrer. Ah, mano. Eu tentei cair em cima do trem, mas não consegui. Vamos ver se eu consigo o tiro reviver. Não, vem, vem. Pula uma sacadinha. Pula uma sacadinha. Pula uma sacadinha. Pula uma sacada por sacada. Não, não precisa não, porque... Dá tempo. Só você não se suicidar. Você me matou. Ah, não acredito. Cala a boca, cala a boca que é melhor. Que eu não tô muito bom na minha cabeça. Mas você pulou da sacada. E eu pensei o quê? Ele morreu, né? Eu tentei pular em outra sacada. Não, eu pensei assim, você pulou, morreu. Aí eu vi o cara vivo e eu pensei, foi... Não é meu amigo. Vou te dar vida. Também, tô usando o kit aqui. Deixa eu ver. E aí, galera? Mas se todo mundo tá atacando, ninguém vai defender, não. Defender? Se tem ataque, não precisa de defesa. Pessoal, esse foi só um vídeo de entretenimento. Se vocês curtiram, deixa um like, se inscreveu no canal. E é nóis. Tamo junto. E aí, tchau. Tchau. Tchau.